A impressão que eu tenho é que as pessoas não têm consciência do que é realmente o conhecimento global e o que isso representa para o ser humano. Se tivesse consciência, eles não cuririam rios, não cortariam as árvores, cuidariam um pouco mais da natureza. O governo brasileiro deve investir em energias limpas, energias que ajudem na preservação do planeta. E aqui o Brasil tem muito potencial para isso. O planeta não é só meu, só teu. O planeta é de todos nós. Portanto, todos nós devemos cuidar dele, colaborar para que seja uma ajuda efetiva, para que nós salvemos esse planeta. Quando a gente fala salvar o planeta, parecem palavras bonitas, mas não são palavras bonitas. Nós temos que agir, nós temos que conscientizar as outras pessoas. E, sobretudo, nós temos que dar o exemplo. Eu sou estrangeira, mas eu moro no Brasil e nós estamos fazendo um esforço imenso para ajudar o planeta. O Brasil está dando o exemplo para a China, para os Estados Unidos e para outros países que não estão tão evoluídos na questão da preservação do planeta.